Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é... Bem, eu vou tentar planear uma ida ao Grande Prémio do Mónaco. Num orçamento, claro. E num orçamento bem bastante reduzido, por isso daqui está mal de finanças. Antes de passarmos ao vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal. Estamos quase nos 300. Vamos ver se conseguimos chegar aos 300 antes do meu aniversário, do dia 2 de junho. E espero que gostem do vídeo. A primeira coisa é saber se podemos ir para a França, porque ainda estamos no meio de uma pandemia e será de certeza necessário fazer um teste e ter um resultado negativo. Portal... Não é portal da justiça. Portal das comunidades portuguesas. Apresentar o comprovativo do teste RT-PCR com resultado de 72 horas. Ok. Quanto é que isso custa? Vamos ver quanto é que isso custa. Teste RT, exatamente. Preço. 100 euros. 100 euros. Ux. Logo aqui começa bem. O passo seguinte é marcar, obviamente, a viagem de avião, porque eu não vou a nave nem vou a pé até ao Mónaco. Portanto, vou ver na Rainer Porto-Marselha porque eu já fui ao Mónaco duas ou três vezes. Duas. E eu sempre fui até a Marsella porque o meu pai trabalha nessa zona e depois ia de carro até ao Mónaco. Portanto, vamos ver na Rainer, que é a única que faz direto do Porto-Marselha com até cobrir de custa. Do Porto... até Marsella. Até Marsella. Pronto. E quando? Onde é que é? Ui. Está bonito. Temos que ir no 19. Ah, pois, porque os treinos são à quinta. Pronto. 19 a 24. 24, sim. Um adulto... Uh, está barato. Ai, não me digas que está barato. Vamos neste já. O quê? 24 euros. Uh, uma mala pequena. Não, é melhor comprar a bagagem. E para vir, pode ser neste tamanho, na tarifa regular. Uh, fica 173. 173.98. Pois, pelo menos que eu não vivo no Porto. Portanto, tenho que ir de Aveiro para o Porto. Comboios de Portugal. Pelos caminhos de Portugal. Uh, está barato. Intercidades. Intercidades de 13 euros. Está bom. Ai, não tem desconto. Portanto, 8 euros. O Intercidades deixa-me em Porto Campanhã. Pois, tenho que ir para o aeroporto. Mais metro. Não faço a mínima ideia de quanto é que isso custa. Vai aí, 4, 5 euros, pronto. Vamos ver os transferes do aeroporto de Marsella para Lille-Soul-A-Soc. Que é onde o meu pai está. Vamos ver. Quanto é que isto me custa? Eu já não lembro quanto é que me custava. Essa aí vai ser mais fácil ligar ao meu pai. Mas pronto. Eu não quero ir terminar. Eu quero saber quanto é que isto me custa. Mas eu não sei. Eu vou para o pai 20 euros. Convém também comprar o bilhete, não é? Eu estava aqui a fazer todo um plano, mas primeiro tenho que ter o bilhete na mão. Vamos lá ver quanto é que isto custa. Mónaco, Brown Free, tickets. Oxe. Eu nunca era de bola. Acho que era euros. E vamos para... Para um qualquer, para um novo, é? Vamos para... 845 euros. Isto é muito. 845 euros. Ai, fica aqui, ok. Ok. O meu nome é mais caro, mas pronto. Bilhete para os 3 dias. No bureau de tabaco. Só apontar tudo para depois mostrar tudo à minha mãezinha para ela me pagar, não é? Coitada, não vai pagar nada. E eu não vou sair daqui do sítio. Vamos mais para dar? Ah, isto é para crianças, não tenho 15 anos. Aliás, tenho mais de 10. Agora que já temos o bilhete e já chegámos a Marsella, convém de Marsella ou da casa do meu pai para o Mónaco. O meu paizinho não me vai levar, obviamente, porque tenho uma carrinha de trabalho e não dá para entrar no Mónaco. Portanto, tenho que ver como é que vou. Não sei, acho que vou de comboio. Ai, já fui de comboio. Eu já fui no Interrail. E eu disse aos meus colegas que o Mónaco era lindo, porque já tinha ido lá duas vezes, e que eles já iam ver uma paisagem maravilhosa. Não é que a estação de comboio do Mónaco é de baixo de terra, de Pespinho. Não dá para ver nada. Nós entramos no início do Mónaco e só saímos em Ventimilia, Itália, já. Foi horrível. Queria mostrar toda a beleza, todos aqueles barcos. Mas pronto, não deu para ver nada. Paciência. Mas vamos lá ver quanto é que custa de Marsella ao Mónaco por comboio. Se calhar até mais barato, tiro de helicóptero. Train from Lille to La Saga. Não sei porque é que estou a escrever em inglês. Se estamos em França, não é? To Mónaco. Doze horas. Não moro doze horas a lá chegar, senhores. Um adulto? Não. Um adulto? Não. Um adulto jovem. Que eu ainda tenho 25 anos. Oh, não digas que é assim barato. Ui, 5 da manhã. Ui, tem que ser 2. Está bem, é uma, é nesta. Isto é que é TGB. Adoro. 37 euros até nem é caro. Antes de vermos o hotel, também podemos ver se ficava mais barato ir de barco ou de helicóptero. Portanto, vamos lá ver. A rent, a helicopter from Nice to Mónaco. Book a flight. A private flight, a shared flight. A private? Vamos lá. Finalize. 5 mil euros. Ah, mas tenho VIP greetings. O que é que me vão oferecer? Ai, se assustou o caro. 3 mil e 40 euros. Por 3 passageiros, portanto, é assim. Podemos fazer uma vaquinha e eu era a que pagava menos, claro, não é? Falta então ver o hotel. Vamos lá ver o booking. www.booking.com Como? Como? 7 mil e 200 euros. Hum? Como assim? 7 mil e 200 euros? Puxa, isto é muito caro. 3 estrelas, que é o mínimo. 3 estrelas, 6 mil e 800 euros. 2 mil. Ai, Jesus, o que é isto? Ai, não. Deixa-me aqui ver, onde é que está o meu postal do Mónaco? O postal lindo. O mais de 10 anos, minha nossa. Onde é que isto fica? Está bem por 100 euros. Esta tem uma cama. Uma cama. E eu tinha um sofá de cama. Ah, não. Fica esta. Fica esta. 2 mil 140 euros. Enfim, falta a comida, não é? Uma pessoa não viva pão e água. Vai andar a comer santos e batatas fritas de pacote e suminho ou água o fim de semana inteiro. Vamos lá ver que supermercados é que existem lá no Supermaché, Mónaco. Casino é caro. Casino eu sei que é caro. Vamos ver aqui no mapa Petit Casino. Olha, é um spa. Espera aí, é um spa. Eu o conheço. Tem aqui Futura Fias e tudo. Eu não importo comer sandos. Até o momento era real, foi isso que eu comi. 50 euros por dia de comida. É muito, não é? É muito comida. Mas é 3 refeições, não é? É melhor pôr 50 euros por dia. Portanto, 150 euros só para alimentação. E se sobrar, olha. Sobrar a vida. Compre um leitão ou compre marisco para fazer. Se sobrar, claro. Contas finais. Então, 200 euros só para os resultados do Covid. Para ir e para vir. A viagem, 173, mas depois 175. Isto é sempre a fazer contas, é sempre por cima. Mais 13 euros a ir até o Porto. Vamos para o 15. O transfer de Marsella para o meu pai, 20 euros. Os bilhetes do Fórmula 1, 845, 845. Pronto, já passou os 1.000 euros. O que é isto? 37. Ah, o comboio até lá. Vou pôr 40. Mais 40 para vir. Mais o hotel. Estou em Jesus. Já vai passar o... Mais 2.150, assim por alto. Mais 150 euros de alimentação. 3.635 euros. Estou à falência. Tenho mesmo que ser convidada por alguma equipa. Ou se vocês quiserem juntar até lá o dinheirinho. Eu posso pôr ali na caixa de descrição o meu nível. E vocês fazem transferência também. 1 euro, 2, 3, 4, 10 euros. Cada um não custa a ninguém, não é? A mim é que me custou a dar este valor todo. E é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham ficado assim tão triste como eu. Porque não vamos poder ir ao Mónaco. Ou quer dizer, vocês podem. Eu é que não. De acordo com o meu orçamento para este mês, eu não posso ir ao Mónaco. Talvez para o próximo mês. Ou se ir a Baku. Já que é o mês do meu aniversário. E que me calhe o jacopote. Não sei. Mas é assim. Também ficar aqui a ver. São 3.600 e tal euros. O que é mais caro é o hotel. E como o meu pai é a 2 horas de distância, eu posso ir e vir. Ainda tenho que ir refazer estas contas. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, subscrevam o canal. Deixem um gosto. E até para a semana. Adeus.